Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, estou trazendo Five Nights at the Freddy's, reescrito, galera. Estamos aqui com mais um fangame e, dessa vez, parece bem assustador e muito bem feito. Segundo alguns inscritos que me recomendaram este game aqui, muito obrigado pela recomendação, eu estou aqui para conferir com vocês e ver o quão bom está este fangame. Então, bora de new game e vamos lá. Não joguei, não tenho o que continuar, só tenho o que começar. Vamos lá. Fred Fazbear. Pizza. Meu amigo, isso daqui já vai ser complicado, né? Porque eu vou ser um segurança de um lugar macabro com animatronics que parece que estão reescritos, está mais macabro, está mais assustador. E eu já acho, né, o primeiro game, aquele quem jogou naquela época, sabe? Os jumpscares eram bizarros. Agora aqui... Hello? Hello? Uh! Start shift. Tá, notas, né? Bom, cadê o telefone? Hello? Hum, está com outra dublagem. Tá, peraí. Alô? Bom, vamos lá, galera. Dessa vez ele não está falando. Secret. Nossa senhora, olha a qualidade desses animatronics. Era isso que eu ia falar. Tá, estamos aqui, ó. Stage. Backstay. Olá? Isso foi estranho. Isso foi bem bizarro. Meu Deus! Peraí. Caramba, isso daqui está bizonho, galera. Isso aqui está bem estranho mesmo. Ai, meu Deus do céu. Bonnie Chica já está ali no Dining Hall. Esse backstage aqui foi bem estranho. Essa luz aqui também me atrapalha muito. Eu pensei que tinha alguém correndo aqui na direção. Bom, o foco está fechado. Epa! Onde vocês estão? Apenas áudio. Supply Closet. Nossa, galera. E tipo assim... Dá para olhar rapidinho? Tá. Estou escutando muito barulho aqui. Mas não tem ninguém aqui. Estou escutando barulho na esquerda. Estou escutando barulho na esquerda. Tacuzinha. Tacuzinha. Nada. Nada. Olha só como esse jogo está reescrito de uma forma muito bonita também. Muito bem feito, galera. Muito bem feito. Muito obrigado. Tá. Know-how da esquerda ou know-how da direita? Chique, Bonnie. Enquanto aqui, Fred... É, Fred... Opa! Deixa eu fechar aqui. Meu Deus. Os dois. Está aqui, ó. Olha! Olha! Calma. Tá. Posso tirar aqui. Olha só! Olha isso, galera. Saiu. Nossa, que sorte que eu sobrevivi. Calma. Calma. Tá assustador isso aqui. Eu já não sei quanto tempo já passou. Eu tô com 35% de energia. Estavam muito próximos. E agora não estão mais... Interferência? Onde estão vocês? Tá. Flash or light to check. Tá. Meu Deus. Game over. Eu não imaginava que Bonnie estaria... Eu não escutei nada. Tava olhando as câmeras. Bonnie foi lá e... Toma! Uma coisa que eu não vi muito também, galera... Foi as notas, né? Eu tenho que dar uma analisada nas notas. Hello? Hello? Tá. Aqui já não tá se mexendo mais. Tô pressionado com essa qualidade do game. Tá incrível. Ó. Provavelmente... Aqui vai mostrando os horários certos. Quando talvez bater uma hora vai falar aqui o que acontece, sabe? Aqui é meia-noite e start shift. É isso. Opa. Mas já? Eu só queria... Eu só queria entender... Por que que isso daqui, ó? Sabem me dizer se isso tem algum sentido? Porque se tiver algum sentido... Mande nos comentários. Eu sou bem leigo em relação ao universo de FNAF, tá? Tô começando a voltar agora a entender sobre o game. Com os comentários de vocês vai ser bem bacana. Eu sei que tem muitos inscritos aí que sabem muito bem sobre o game. Agora, se souber sobre este fangame que tá sensacional... Eita, perigo lá. Essas encaradas aqui eu acho muito legal na câmera, galera. E a qualidade desse jogo tá monstruosa, cara. Eu tô... Tá, saiu daqui. Tá. L-Hall. Direita. Fone. Missing. Gabriel Anderson. Sumiu o papel. Nada. É engraçado que... Antes eu não tava falando nada no... Quando eu voltei. Tá, onde que tá a Chica? Tô escutando. Tá. No hall da esquerda... Eu escutei alguma coisa. Sai daí. Saiu? Ih, caramba. Pera aí. Vocês tinham falado que quem faz o... É o... É Fox. Caramba. Desfagação. Aí. Ih, caramba. Nossa, mano. Que bizarro, cara. Não vou deixar isso aberto. Lascou. Vai. Sai os dois daqui. Sai. Chica, Bonnie. Sai. Tá. Bonnie tá mais aqui. Chica tá aqui. E agora? Ih, caramba. Uma hora da manhã, duas horas. Tá. Três horas da manhã então, galera. Agora. Cara, isso daqui é muito louco. Empurrando a grade ali, ó. Tô escutando o barulho na esquerda. De novo. Tá. Eu tô sem energia. 27%. Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã, tá. Tá. E o que eu faço agora? Eu paro de olhar as câmeras. É seguro? Calma. Chica tá na direita. Não. Chica tá na esquerda. Tá na direita. Tá na direita. E Bonnie? Calma. Tô com quanto de bateria? 26. Onde você foi, Bonnie? Tá. Quanto tempo? Cinco horas da manhã. Perfeito, galera. Acho que eu consigo, hein. E o medo? Caramba, mano. Aquilo foi bizarro, galera. Tô escutando na direita. Vou fechar os dois rapidinho. Ah. Calma. Vai. Dá o tempo. Ufa, galera. Passei da primeira noite. Eu não sei se tem outras noites. Eu acho que deve ter, né? Não tenho certeza. Mas, olha, é difícil, tá? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Principalmente quando eu não conheço muito bem esse game. Isso daqui eu achei muito estranho. Quando aconteceu pela primeira vez pra mim, eu pensei que ia dar um jumpscare muito ferrado, sabe? E é isso, galera. Eu acho que só tem uma noite, tá? Cara, muito legal, mano. É um mini remaster. Muito legal. E parece que vai ter mais coisas aí no futuro, né? E esse é Five Nights at the Freddy's reescrito, galera. Muito bacana. Obrigado pela recomendação. Se vocês têm aí outros fangames que querem que eu jogue, manda pra mim. Porque eu tô curtindo muito conhecer muito mais esse universo. Principalmente o fangame. A galera tá arrebentando nos games. Então, tamo junto. E também eu vi muita gente comentando sobre o Help Wanted. Pode ser que eu traga uma série aqui no canal, beleza? Tamo junto. Um abraço e tchau.